E aí, tudo bem com vocês? RR na área aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático para sua aprovação no exame de ordem, você sabe disso, sempre com muita dica, muita informação valiosíssima. Se você não se inscreveu, está perdendo tempo, se inscreve no canal, ativa aqui o lembrete para você receber as notificações, tem muita coisa bacana, tem muito quadro legal, esse espaço aqui é muito, 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 digamos, aproveitador para você que está achando para a OAB, para concurso público, já faz os cursos teóricos comigo, aí você vem aqui para fazer o checklist, para parar as arestas comigo, e o quadro de hoje é um quadro, dá um like se você gostar no final, é lógico, que eu tenho um carinho muito especial, por quê? A gente vai falar das pegadinhas de prova, as pegadinhas da FGV, as pegadinhas do exame de ordem, isso dá uma malícia muito grande para a gente para encarar a primeira fase da OAB e depois já caminhar, já seguir para a segunda fase em trabalho, é claro, onde eu serei o seu treinador, se você me permitir, para te entregar essa carteira e fazer com você o brinde da vitória, o brinde da aprovação. Muito bem, então vamos ver uma possível pegadinha do examinador para o nosso exame? Vamos lá, a pegadinha, tentativa de pegadinha para a gente hoje, envolve o tema de greve, então olha aqui comigo na telinha, então pegadinhas de prova, hoje é greve. Quando eu falo em greve, a gente tem que analisar que nós temos duas situações, greve em atividade comum e greve em atividade essencial, ok? Greve é a lei 77.83 de 89, greve, lei 77.83 de 89, leizinha pequena, vale uma leitura, acho muito válido. O que tem que observar aqui? Que para greve tem que ter uma comunicação, uma divulgação, então se for uma greve em atividade comum, a comunicação da greve tem que acontecer para o empregador, pelo sindicato, lógico, para a coletividade, com antecedência mínima de 48 horas. Já se for uma greve em atividade essencial, antecedência mínima será de 72 horas. Então se for atividade comum, 48 horas, se for uma atividade essencial, 72 horas. Ele vai trocar isso na hora da prova. Só que a grande malícia do examinador aqui, já te antecipo, não vai ser basicamente trocar 48 com 72 não. Ele vai falar o seguinte, ele vai ver se você conhece todas as atividades essenciais. E essas atividades essenciais, você encontra no artigo 10 da lei de greve, repito, na lei 77, 83, 89, leitura obrigatória. Ele vai jogar uma atividade lá, vai contar um case, e vai perguntar qual é o prazo da comunicação. Ora, ele não está falando que é essencial. Você tem que saber pelo caso, que aquela atividade enquadrada no comando, no seto da questão, já é uma atividade essencial. Se já é uma atividade essencial, você vai marcar uma comunicação de 72 horas. Então fica muito atento quanto a isso. Pode ser tentativa de pegadinha do examinador. Então atividade comum, 48 horas. Se for atividade essencial, vai ser 72 horas no mínimo. E aí, claro, quando você chegar nesse artigo 10, eu vou chamar sua atenção para um outro ponto, para atualização. Em 2019, foi promulgada a lei 13.846 de 2019, lógico, que instituiu, que fez lá um pente fino no INSS, para revisão de diversos benefícios previdenciários, enfim. Dentre tantas modificações que foram feitas, foram destacadas a inclusão de três novas hipóteses atividades de serviços ou atividades tidas como essenciais, tá? Então, ligados lá, a perícia, né? Tudo isso foi tido agora como atividade essencial. Então, desta forma, cuidado em prova, os médicos e peritos que atuam na concessão, na revisão de benefícios previdenciários e assistenciais ou não periciais, né? Poderão exercer o seu direito de greve, sim, mas respeitando os requisitos legais, como aquela comunicação em 72 horas e manutenção de serviços tidos como indispensáveis à população. Por que, professor? Porque eu estou diante de uma atividade essencial. Esse é o detalhe aqui que pode virar a grande pegadinha da prova se for cobrado o tema de greve. Então, fica esperto, fica ligado nisso. A gente tem no nosso curso teórico uma aula completar-se a direito coletivo que envolve o tema de greve. Então, se você quer passar, eu quero revisar, Renzete, todos esses pontos, você quer do zero, quer do zero estudar direito e trabalho comigo, então você é meu convidado VIP de honra para o nosso novo curso 2021 que já está lançado, que é o nosso começando do zero, 2021, curso completar-se, material de apoio incluído, tira dúvidas comigo sem intermediário, grupo VIP no Telegram. Olha que espetáculo, hein? Atualização garantida até dezembro de 2021. Tem coisa nova, eu apareço lá. Então, é o que há. Certificado ao final é nosso. É o curso que você precisa, só que está em pré-venda. Pré-venda quer dizer o quê? 80% de desconto. Isso é só no mês de novembro de 2020. Depois, não vai ter desconto. Não adianta chorar. Então, cabe no seu bolso. Confere lá. Bora acreditar em mim. Visita lá o site. Checa, confere. Vai lá. Aprenda.com.br Barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br Barra Rogério Renzete. Tem direito de trabalho, processo de trabalho, prática trabalhista, súmulas e OJs. O curso inédito, um dos mais pedidos por vocês. Estará disponível já em janeiro de 2021 no aprenda.com.br Barra Rogério Renzete, que está em pré-venda. E você, é claro, é meu convidado de honra. Tá bom? Tranquilo? Gostou da dica? Dica boa, né? Essa pegadinha aí dá para a gente abrir bem o olho na hora da prova. Então, se gostou, dá um like aqui. Se inscreve no canal. E eu te espero já no próximo bloco, próximo dica, próximo vídeo. Ativa as suas notificações. Bons estudos, sempre avante. Conta comigo sempre. Me segue no Instagram, não esquece não, tá? No arroba prof. Renzete. E você já sabe, mas não custa repetir. Trabalho não dá trabalho. Tchau! E aí